E aí João, beleza? Fala aí, Uto, fala aí Eu tô atindo um mini shopping e vou aprontar uma que você não tem nem noção do que vai acontecer Taca aí pra tu ver, rapaz Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha o que ele vai fazer Fala, rapazana, soldado na legenda sua bolsa Foi feito um assalto aqui, a gente precisa examinar todas as bolsas Batom, segura sua carteira, por favor Já tem que segurar Olha o que ele vai fazer Fica quieta É isso É antes? Então vai ser pra depois Ô, o que que é? Da onde que você comprou isso daqui? É... Ah, sei lá, cara Não, cara não A paisana Senhor Onde você comprou isso? É, loja de 1,99 Mas foi aqui ou foi aonde? Foi lá na rua Lá na rua Tá Meu Deus Obrigado, amor É folgado, ele começa a mexer na boca da mulher Tá mentira É muito folgado, bicho Não, é que eu preciso me encontrar com bota Ele é muito folgado Tô linda Ó, bicha não, tá? Uma mulher Que é isso, menina? Que é isso, menina? Que é isso? Que folgado, bicho Como ela é folgada? Deixa eu olhar sua bolsa Por quê? Deixa eu olhar sua bolsa Porque teve um assalto aí Preciso examinar as bolsas Ah, tá louco O que que é? Daqui é o que? É pirainha É coisa feminina Ah, imagina Ah, eu pensei que isso aqui Fosse alguma coisa de homem Chuteira Sabe que é feminina? Tá na tua bolsa Olha Caramba Serve Essa bolsa tem o que? Você tá jogando minhas coisas? Fica quieta Eu tô examinando tua bolsa Fica quieta Fica quieta Que isso, bicho Que isso? Não dá pra nada Deixa eu examinar Serve sim Silêncio Deixa eu examinar aqui Ai, que figura, bicho Olha Ele mete na bolsa da mulher Depois começa a pegar as coisas, olha lá Segura aqui, minutinho Olha isso É um cara de pau danado Amiga, você me deu Que isso? Ai, que figura Que isso? Que sufoco Eu vou encontrar com bota Daqui a pouco E eu precisava me arrumar Você quebrou um galhão Obrigado, minha amiga Vai embora, menina Me sota O que? Ele é folgado Policial, não Eu é na Que que é isso, tia Tia Vai, então chama Chama Que figura, cara Deixa eu dar uma olhada na sua bolsa Abra essa bolsa, sai Tem um assalto Ai, preciso examinar as bolsas Olha lá Olha lá Ele faz uma paizana na pauta da mulher Ele quer saber o que a mulher tem dentro da bolsa Fumar faz mal à saúde Tem batom Olha, ele pega o batom da mulher É, o cheiro é um pouco suspeito, hein? Deixa eu ver Ele passa o batom, olha lá Como é folgado, viu? Ai, mas é muito fraco, menina Tô indo, tá brigadão, viu? Ai, que sacanagem Ai, por que pegar essas coisas? Ai, você não falou que era a paizana? Era a paizana, menina Agora já tô de serviço Eu vou encontrar o meu Ai, que que é? Ah, que que é, tampinha? Ah, menina Que é isso, menina? Eu vou chamar a seguranda pra vó Que é isso, menina Vocês dois aqui Sua paizana Ai, o que? Doeu o que? Sua paizana e vou examinar sua bolsa Será que andaram roubando alguma coisa aqui E foi as mulheres Olha lá, olha lá Péu Lá vai ele Ele começa a fazer Ele começa a... Olha o que ele faz na bolsa da mulher Pegadinha e né Cala a boca Tô examinando sua bolsa Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Pobreza, viu? Dei pobreza Olha lá, olha lá Dei pobreza Ele é muito fofo Ele é pior que eu tinha sabiado Ele é muito folgado Patão ruim, tá trouxa Patão ruim Eu tô roubando o sal Vai, amor É o seguinte Sua paizana e quero examinar sua bolsa Quero examinar sua bolsa Abre a bolsa Nossa, mas que coisinha edícula você tem, hein? Fala sério, hein? Olha que sacanagem, olha que sacanagem Dei o lixo Olha que sacanagem Olha o que ele faz com a bolsa da mulher Menina, é o seguinte Vou encontrar com o meu bof O cara é muito folgado, bicho Obrigado, minha amiga O que é isso? Olha lá, olha Policial Policial Não, é a paizana Agora estou a serviço Vou atrás desse meu bof Por quê? Por que é vagabundo? É muito folgado O que é isso? Vou encontrar um bof, não posso? Por que pegar suas cores? Vou encontrar com o meu bof Vamos lá, André Almeida Não, eu vou encontrar com o meu bof Vamos lá, Andrezinho Grande André O que é isso? Você é suspeito também, João Kleber O que é que tem aí? Me aguarde, roda aí O que você vai fazer? O que você vai fazer? Lá vai, lá vai O que? Olha aí Para um pouquinho, faz favor Não, não, não É do seu interesse É assunto do seu interesse Olha o que ele vai perguntar Pegar de nerd Você vai se arrepender Negócio é o seguinte, mano Eu sou detetive particular Você é casado, né? Então A sua mulher colocou eu na sua cola Que ela está desconfiada de você Tá louco, meu? Tá Olha lá, olha lá Vem cá, não, vem cá Vem cá, vem Ó, você vai se arrepender Olha, é bom pra você Ela está desconfiada de você E está me dando um barão Para eu descobrir o que você anda fazendo aí Não ando fazendo nada Eu vou trabalhar, meu Não, pior é que anda Que eu estou te seguindo, ó E eu tenho uma foto Que vai te comprometer Olha só É você agarrado com uma bichinha aí, meu Olha o que você está louco, meu? É, você mesmo Ó Chega aí Eu tenho uma foto de você com uma bichinha Vamos negociar Me dá dois contos aí E morre o caso aí Você está louco Você vai se arrepender Vai, volta, volta, volta Vai, vai, beija, beija Aí, vai, vai, beija Beleza Está aqui a prova aqui, ó A prova está aqui Opa O que, o que, o que, o que, rapaz Ai, sacanagem Meu gatinho de neve Opa, o que, o que A foto está aqui, a prova Ó Ó, bichinha, ajuda aí, bichinha Ó, bichinha, ó, bichinha Ó, bichinha, ó, bichinha Ó, bichinha, ó, bichinha Ajuda aí, ó, bichinha Ó, bichinha Tá parando de cura aí Ó, é 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 Momentinho aí, momentinho aí Opa, o que você quer? Você levou um papo com o senhor aí Chega aí Chega mais daqui, chega mais daqui Você me conhece? Hã? Você me conhece? Claro que eu conheço De onde? A sua mulher mandou eu seguir o senhor Eu sou detetive em particular Eu estou no doido, rapaz Negativo, não existe isso aí Eu tenho uma foto, você com ele Que compromete, hein, bichinha Cês dois aí Sozinho Cês dois andando sozinho Agora eu tenho uma foto Que vai te comprometer, meu mano É você beijando uma bichinha aí Que eu conheço aí Uma bichinha Eu conheço esse senhor Mais dez anos atrás aí Você fala uma coisa dessa Eu tenho a foto, meu Eu tenho a foto Negócio é o seguinte, ó Vamos negociar aí Dá mil reais aí, meu cara Você vai se arrepender Olha que sacanagem Você vai se arrepender Aê, pronto A prova tá aqui, ó A prova tá aqui Ai, que sacanagem Não, não Não, não Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que isso? O que foi? Comenta aí, mano Olha aí, olha aí Olha como ele é fogado Eu gosto do seguinte Sou detetive particular Chega aí Olha como ele é fogado Detetive particular Olha como ele é fogado É você, então É você, meu É você, meu O negócio é o seguinte A sua mulher tá me pagando Que eu seguir você Que ela tá desconfiada Do que? Desconfiado do que? Você tá louco? Chega aqui Dá licença aí, mano O papo é eu e ele Fica do lado aí Fica do lado aí, mano O papo é... Não, mas fica do lado Não, mas fica do lado Não é que é isso Não tá conversa Eu tenho uma foto Você com uma bichinha Você se beijando Que bicho? Com uma bicha Não tá acreditando? Negócio é o seguinte, ó Me dá dois contos aí E bota o assunto Me dá dois contos aí Me dá dois contos Olha Dois mil reais É imoração Ó, eu tenho a foto aqui, bicho Você que sabe Eu tenho a foto aqui Espera, vamos conversar Vamos conversar Espera aí Vamos conversar Espera aí Deixa eu ver essa p*** Foto você com ele Deixa eu ver essa p*** Você vai se arrepender Você vai se arrepender Você vai se arrepender Beija, beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Ai, que sacanagem Ai, que sacanagem Não, não, não Não, não, não Não, não